Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dessa vez um vídeo um pouco diferente, mas é pra mostrar pra vocês uma novidade, né? Que não é bem novidade, porque já tinha sido informado pra gente há algum tempo, mas eu diria que a pessoa confirmada é uma novidade, porque aí eu não esperava, né? Eu vou jogar aqui na tela, o Boninho acabou de postar lá no seu Instagram, né? E antes da gente seguir aqui no vídeo, até esqueci, não esqueça de deixar o joinha por ser um vídeo diferente, o algoritmo entende diferente, então deixa aquele like no começo do vídeo pra ajudar a gente, caso você é novo aqui, a gente faz vídeos de BBB aqui, posta os cortes, comenta, é todo mundo junto, então dá aquela moral e se inscreve no canal também, beleza? Bom, vocês estão vendo bem claro aí, né? É o visto mexicano da Key, cara, e o que isso significa? Já tinha sido informado pra gente que haveria um intercâmbio, por assim dizer, com esse reality que acontece lá, que é a La Casa de los Famosos, né? E ele é um reality bem top de lá também, enfim, Grandes Famosos participa dele, e já estava definido que haveria esse intercâmbio, ou seja, um participante de lá iria vir pra cá passar alguns dias, como um daqui iria pra lá também. O que eu só não esperava é que isso seria com um eliminado, né? Eu esperava que fosse uma troca de gente que estaria dentro da casa, e todo mundo estava até questionando, pô, mas como vai ser? Porque a pessoa vai sair, vai pegar várias informações, porque, pô, ela vai pegar o aeroporto, vai pegar... Enfim, ficou toda essa questão, mas não, não vai ser uma pessoa de dentro da casa, obviamente, porque assim seria bem complicado devido a essas questões que eu falei, de receber informação, de saber como que tá as coisas aqui fora, coisa que sai fora do jogo lá de dentro, e aí depois essa pessoa voltaria, e aí como é que ficaria? Então, o que vai acontecer, basicamente, é que teremos, então, a Kei Alves confirmada, acho que, de certa forma, tá confirmada, né? Dá pra dizer que tá confirmada, né? O Boninho, praticamente, ali, confirma, porque já tá com o visto pronto ali e tal, a validade, você pode ver ali que tá meio borrado, mas é 10 de março de 2033, então, isso significa que o visto dela, oficialmente, ficou pronto ontem, tá? Então, a Kei Alves parece, então, que é a confirmada pra participar desse reality por alguns dias lá. Em contrapartida, como é que funciona, né? Porque se a gente for olhar aqui os eliminados, vocês estão olhando aí na tela, deixa eu até tirar a minha grande cara daqui, senão vocês não vão conseguir, eu vou botar aqui no centro, ok? Aqui na ponta, aqui, vai. Ó, a última eliminada foi a Samira ali, ó, ele tem o líder da semana, o Arturo Carmona, e a Samira foi a última eliminada. Eu não sei como vai ser, porque parece que tem uma votação em andamento ali, né? Tem essa votação em andamento aqui, né? E aí, eu não sei, cara. Quem quer salvar? É isso mesmo, ó, tem essa votação aí. Será que um desses eliminados de agora será o escolhido, de fato, fazer esse intercâmbio? Não sei, né? Ou será que já tá definido que será a Samira, por exemplo, que foi a última eliminada, né? Tem essa questão também. Enfim, mas alguns participantes desse será, né? Ou vai rolar uma dinâmica totalmente diferente lá, no qual eles vão escolher, de fato, quem vai vir pra cá passar alguns dias, né? Teve o Rei ali também, que foi eliminado, enfim, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Teve a Leida também, ó. Desculpa se eu estiver pronunciando errado, eu não conheço ninguém, tá? Essa é a verdade, eu não conheço ninguém daqui. Mas são pessoas famosas de lá, né? Ou meio famosas, talvez, né? Enfim, a gente continua buscando informações sobre isso, a gente vai tentar trazer o máximo de informações possíveis aqui pra vocês, mas basicamente é isso então. Boninho acaba de postar no seu Instagram e Key Alves está de malas prontas e de visto também. Tá de visto mexicano no jeito para participar do reality lá, beleza? A gente continua trazendo todas as informações, não esquece de deixar o joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, então.